E aí pessoal, tudo bem? Desculpa se eu gaguejar, se eu falar meio errado porque eu não tenho o costume de gravar vídeo, mas eu decidi gravar esse depoimento aí prazer, eu me chamo Marcelo decidi gravar esse vídeo hoje pra falar sobre o V8 Big Size, tá? Eu tava tendo bastante problema aí de ejaculação precoce tava tendo problema aí com o tamanho também da ferramenta tava me sentindo bem triste com isso e eu procurei uma ajuda, né? procurei saber se esse produto realmente funcionava e aí eu descobri que tinha um primo meu que tava fazendo uso dele e que esse produto realmente tava ajudando ele ele falou, compra primo, que isso aí é coisa boa e eu comprei pra testar, né pessoal? Comprei ali 5 V8 Big Size pra ver se era bom mesmo e eu vou falar pra vocês uma coisa, pessoal no primeiro mês eu não senti diferença, tá? no primeiro mês eu não senti nada de diferença no segundo mês eu já comecei a notar que eu tava ali prolongando um pouco mais eu durava coisa de 2, 3 minutos passei a durar ali 10, 15 minutos então já deu um up na relação, a mulher já ficou mais feliz mas eu notei o resultado mesmo foi a partir do terceiro mês, pessoal o terceiro mês de uso ali eu notei que ficou um pouco mais grande, mais firme, né? eu notei que dá uma crescida, né? e também notei que tava durando um pouco mais ali tava durando uma média de 20 minutos, né? pra quem tava durando 2 minutos, rapaz, isso é coisa assim divina mesmo a mulher agora tá só sorriso, né? a mulher tá feliz da vida aí, né? sou casado, é há 7 anos, então quem é casado sabe, né? você precisa dar um up na relação senão vem o Ricardão aí, ó toma teu lugar, ou então sei lá, acaba o casamento então não pode deixar a peteca cair, né pessoal? então tem que cuidar antes que seja tarde demais, né? tem que cuidar hoje do casamento então não deixa pra amanhã o que você pode fazer hoje então, esse é meu relato eu falando sobre esse tratamento, né? o V8 Big Size que tem me ajudado muito tô muito feliz com os resultados só que tem que tomar muito cuidado, pessoal, com uma coisa devido aos resultados serem excelentes desse produto infelizmente acabaram falsificando ele então você vai achar a falsificação dele no mercado lírio em Shopee, americanos só que não compre, pessoal que é produto falsificado você não vai ter resultado nenhum então, mas aí pra evitar que você caia em golpe ou perca seu dinheiro eu vou deixar o site oficial o site que eu comprei o V8 Big Size aqui embaixo, tá? na descrição do vídeo o site que eu comprei o site oficial tá? só é vendido lá no site oficial então, espero ter ajudado você de coração se você tiver alguma dúvida algum comentário deixa aqui no comentário do vídeo que eu vou responder o mais rápido possível se você gostou do vídeo deixe seu like aí pra ajudar o canal eu fico por aqui forte abraço e até mais